E agora a gente vai saber um pouco mais da novidade do Cruzeiro, que é o Jonathan, ele está com a Andresa. Já chegou, já estreou e a gente viu ali que você tem um motorzinho nos pés, né? Conta para a torcida do Cruzeiro, que está tendo a oportunidade de te ver agora, qual que é a sua maior característica? Ah, bom, minha maior característica é a bola aérea, né? Como me dando muito certo na base, mas sou um cara guerreiro dentro de campo, procuro dar sempre o meu melhor, o meu máximo. Então não tem bola perdida, então cada dia é trabalhar, crescer e as oportunidades vão aparecer. Pois é, a hora que o Mano te chamou ali e falou, você vai entrar, sentiu algum peso ou foi tranquilo? Não, foi tranquilo, claro, o Cruzeiro é muito pesado, mas eu estava preparado para esse dia, trabalhando bastante e estava pronto para, quando fiz a oportunidade, entrar bem. Muito bem, está aí o Jonathan Novidade, ele está emprestado no CRB, um jovem atacante, né? Jovem atacante. Jogou pouco nessa partida contra o Atlético Paranaense, mas já deu para observar uma coisa. Tem sangue novo, tem personalidade e com certeza vai ser muito aproveitado no Cruzeiro aí. É um jogador que está aproveitando, né, Léo? O jogador vem da base, tem uma oportunidade do profissional, então tem que realmente mostrar serviço mesmo. E a gente quer isso, né? A gente quer sangue novo. E essa é a hora de lançar os jogadores, porque o time está certinho, está com moral, não tem muito compromisso. Justamente. Na Libertadores, então o Mano está fazendo certo. Quem estiver lá para testar e para dar uma olhada, tem que ser agora. E vamos aproveitar, viu, gente? O pessoal da base aí, às vezes o Mano pode chamar mais um, outro aí. Vamos aproveitar, porque oportunidades são únicas. O trabalho na base do Cruzeiro é muito bem feito. Porque eu vejo uma diferença muito grande de Cruzeiro, Atlético e América na base. O Atlético, às vezes, prioriza o time mais forte, com mais pegada e menos habilidade. O América e o Cruzeiro normalmente trabalham com jogadores que sabem tocar a bola e tem mais qualidade. É, realmente, Jonas, parabéns. E nas próximas você vai arrebentar a boca do balão. O Cruzeiro comemora um ótimo retorno. O Cruzeiro está na boca do papagaio. Só para a Raposa, ela está muito, muito feliz, porque ela é a nova campeã. Isso. Com a vitória sobre o Atlético Paranaense, a Raposa reassumiu a liderança do retorno. Treze jogos, sete vitórias, três empates e três derrotas. Vinte e quatro pontos conquistados. Mesma pontuação do São Paulo, mas com vantagem celeste no saldo de gols. Tudo azul. Já que a Raposa lidera ainda o ranking de chutes a gol. Trezentas e quarenta e duas finalizações, junto com o Flamengo, que está do lado, não na frente. É hoje, é hoje, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Tá vendo só? Errou feio quem achou que a Raposa iria ficar de braços cruzados depois de conquistar a Copa do Brasil e a vaga na Libertadores. O time tem meta definida, que é chegar o mais perto possível da ponta da tabela. Agora, repare bem, olha só, o time está em constante construção também. Preparação para o ano que vem, o bom momento e a motivação representam uma chance de ouro, principalmente para os mais novos. Caso de Jonathan, emprestado pelo CRB de Alagoas. O garoto, de dezenove anos e um metro e noventa, estreou no domingo. Chance de ouro. Um ambiente tranquilo, um ambiente bom. O grupo muito bom, me acolheu de braços abertos aí, me ajuda no dia a dia, passa tranquilidade, passa confiança. Então, isso me ajudou bastante. Um garoto que tem talento, né, com nós ali, a gente manda sempre falar para ele, ó, segura a bola, firma o corpo. Coisas normais de uma pessoa, de um moleque que está subindo. E ele está indo muito bem. Acho que é questão de tempo para ele poder se adaptar ao ritmo profissional, que é mais firme, mais forte. Com experiência e juventude, o Cruzeiro coloca suas peças em campo. Rafinha não enfrenta o Flamengo, está suspenso. Alisson é o substituto natural. Outro fora das quatro linhas é a Rascaeta, convocado para a seleção do Uruguai. Estão de olho na vaga dele, Rafael Sobs, Rafael Marques e Elber. Jonathan corre bem por fora, elemento surpresa. E eu pergunto, será?